O beijo dela é uma delícia O beijo dela é uma pancada O beijo dela é uma delícia O beijo dela é uma delícia O beijo dela é uma pancada O beijo dela é uma delícia 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 E lá vai, tem um da minha boca Que existe, deixa na boca De quem não presta e nem vai prestar Já quer avisar no meu coração Mas toda vez que me saia de coração Sabe por que eu deixei lá avisar Beijo dela é uma delícia Eu tô tentando a pancada O pé se iludido é um peça As bebidasouve essa mesa O peixe dela é uma delícia Eu tô tentando a pancada O pé se iludido é um peça As bebidasouve essa mesa O pé se iludido é uma delícia O corpo dela é uma pancada O pé se iludido é um peça As bebidasouve essa mesa Que pancada, bebê!